E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na cidade de São Paulo no quarto encontro do Eu Amo a Disney Mil anos que tá aqui, Eric E você sempre arrasando Sensacional, uma estrutura maravilhosa Galera, acompanha tudo aí Gente, e aí? Todos alimentados? Tudo certo? Já fizeram as comprinhas, visitaram nossos expositores E não esqueçam de usar a hashtag 4EncontroEAD nas fotos, pra gente poder achar e repostar Porque eu mesmo não tô conseguindo postar nada E Marco, Eu Amo a Disney também Da mudança do nome do Eu Amo a Disney A gente teve mais de 800 sugestões de nomes selecionamos 6 nomes e mais de 600 votos únicos dentro desses 6 nomes E a gente falou que quem ganhasse quem ganhasse ia ganhar 100 dólares O nome que fosse escolhido dentre esses 6 iria ganhar 100 dólares E os escolhidos foram esses Chegou meia vez Golto Orlando Dispenly Pontol de Orlando Info Orlando E juntos em Orlando E aí os votos foram sendo computados E saiu um, saiu outro Foi saindo mais um Golto Orlando também foi embora E aí ficou na final Entre Dispenly E Pontol de Orlando O que vocês acham que ganhou? O que vocês acham que ganhou? Não, olha O grande vencedor do nome Com 29% dos votos Foi Dispenly Dispenly Quem deu o nome foi O Elcimar Azevedo Ele não está aqui Eu entrei em bondade com ele Não falei que ele ganhou, né? Só perguntei se ele queria Mas ele mora longe Então Ele não está aqui E esse é o logo Que legal A gente mandou o mesmo logo Só escreveu Dispenly Mas Quando eu fui ver esse nome No Instagram Já existiu Eu não ia conseguir pegar Eu ia ter que colocar DispontoFemly Ou DisunderlineFemly Alguma coisa assim Aí a Carol Virou pra mim E falou assim Mas Nós não somos uma família Nós somos Várias famílias E aí nós colocamos no plural Dispens Esse é o novo nome Da Disney A partir de hoje Isso aí O motivo dessa palestra, né? 2019 foi marcado Pela estreia Pela estreia Tanto em Orlando Quanto na Disney De Galaxy Z Abriu uma atração Por enquanto Que é a Millennium Falcon E a Rise of the Resistance Em Orlando Inaugura agora Dia 5 de dezembro O pessoal falou muito Já De Galaxy Z Mas tem alguns números Muito interessantes Por exemplo É a primeira Millennium Falcon Construída em tamanho natural Então ela tem o tamanho original Da Millennium Falcon Tem mais de 56 mil metros quadrados É a maior extensão de terra Com o único tema na história De todos os partidos Tem nove lojas Com 700 itens exclusivos Como o Roberto falou Você só acha lá Dá para fazer mais de 120 mil combinações Do sabre de luz E 280 mil combinações possíveis Para a construção daquele droidezinho pequeno Então Para o desespero dos pais Você vai gastar 280 mil vezes Enquanto o seu filho tiver criatividade Para fazer um droide desse Não é verdade? Então Galaxy Z inaugurou No Hollywood Studios Foi um sucesso tremendo Muita gente E Veio também para o Hollywood Studios A atração Lightning McQueen Racing Academy Nada mais é do que um simulador O McQueen aparece em tamanho natural no palco E aí tem um simulador de corrida atrás dele Que simula um teste de uma corrida E aí aparece o mate E aparece a série E tem um monte de brincadeira que eles fazem É uma atração bem divertida Muito bacana lá no Hollywood Studios Para quem gostava muito de iluminations É um show muito bacana Muito bonito E vocês podem ver Tem umas pipas iluminadas Que vão correndo E aí Elas acendem Apagam Cai no lado Volta para cima É um show muito bonito No Disney Sprint Tivemos a inauguração do NBA Experience Que é um centro da NBA Onde tem mais de 13 experiências diferentes Onde você pode praticar basquete Onde você pode praticar basquete Pode fazer diversas atividades Que os jogadores de basquete profissionais fazem Quando eles estão treinando E o Disney Skyliner Que ele está ligando Os hotéis Pop Century Art of Animation Caribbean Beach Video Resort E os parques Epcot E Hollywood Studios Eu andei No No Disney Skyliner E aí todo mundo falava Pô Isso aí está deixando calor Caramba Julho 40 graus Como é que vai ser E tal E estava aí o meu cunhado Renato E a gente entrou No Skyliner Com mais 3 ou 4 pessoas E vou falar para vocês Que realmente é bem ventilado É quente Mas ele é bem ventilado Não dá aquele desespero E tal Então não tem tanto problema Na questão calor E além de tudo isso A gente teve E nos outros parques Que a gente não pode falar Não A gente teve A montanha-russa do Hagrid Tivemos Vai ter a substituição Do Terminator 2 Que era no No Universal Studios Então eu acho Que a metade daqui Nunca foi Ou foi uma vez só E nunca mais voltou É Inaugurou o hotel novo Da Universal Wendell Summer Teve a montanha-russa Tigris No Busch Gardens Tem Sesame Street No Sea World Care Care No Aquática E um novo filme No Legland Tudo isso foi inaugurado Em 2019 Agora eu vou falar O que vem pela frente Cinco de Dezembro Tem Star Wars Rise of the Resistance Eu quero mostrar Um videozinho Para vocês This outpost This outpost Is in danger Of the first order Thank you For joining the cops And may the force Be with us You ready? I am This outpost This outpost It's going to be Like three hours Of the flight Porque vai ser A operação principal Lá na área De Galaxy Z E por tudo Que eles estão falando O negócio vai ser Incrível Incrível Ah meu rosto Também Não será Então aquilo Não servia mais Para nada E eles vão mudar Uma série de coisas No Epcot E o Epcot Que a gente conheceu Até então Vai ser completamente Diferente De um Epcot 2022 Eles vão dividir Em quatro grandes áreas Já mudou até a fonte Então a gente tem World Showcase Não muda Continua igual Continua chamando World Showcase Aí nós vamos ter World of Discovery World Celebration E World Nature Agora vamos falar O que vem de coisa boa Em cada uma das áreas No World Showcase O ano que vem Vai ter a inauguração Do novo show Chamado Harmonious No Epcot Então Epcot Forever Entra Cobre um espacinho Aí E Harmonious Entra em seguida Para ser o show Definitivo Vai ser um show Que vai celebrar A harmonia Por isso se chama Harmonious Vai celebrar A harmonia Música E toda a celebração Da Disney Está sendo criada Uma música Que já foi Já soldado na internet Já tem a música Mais ou menos É uma música Muito bonita Ficou muito bacana Na França Nós vamos ter Beauty and the Beast Sing Alone Para quem ama Frozen Lá no World Studios Vai amar Beauty and the Beast Sing Alone Vai ser mais Ou menos parecido A gente não tem Muita informação Porque no Frozen Tem aquele casal Que fica fazendo Um monte de micrage E tal Que é muito divertido E no Beauty and the Beast A gente não sabe Como é que vai ser Vem aí Remis Ratatouille Adventure Lá na França O pavião da França Estava precisando De uma atração Um pavião lindo Mas só tinha o Impressions de France É um filme Quem aqui já viu Impressions de France? Quem já foi? Oi? Um, dois, três Quatro Tem algumas atrações Que estavam precisando Então O Impressions de France Vai dividir O mesmo teatro Com o Beauty and the Beast Sing Alone Então vai acontecendo Dois A durar Uma carona Com o Rémi Por dentro Do restaurante Do Gusteau E nós vamos fazer Aquela loucura De correr Pequenininho Nós vamos ficar Do tamanho De um ratinho Correndo junto Com o Rémi Por dentro Do restaurante Uma outra coisa Muito legal Que vem É Mary Poppins Quem gosta De Mary Poppins Aqui? Olha aí A gente esteve Na D23 E eles soltaram Várias informações E a gente Estava na expectativa De ter um pavilhão Brasileiro Muita gente Estava na expectativa De ter um pavilhão Brasileiro Inclusive Quando a gente Chegou no stand Da Disney Parks Resorts Dentro do D23 Tinha o novo logo De todos os países E tinha uma placa Que estava Coberta Com pano preto E aí Virou uma fala É o Brasil E acabou não vindo Acabou não vindo No lugar Na hora que tiraram o pano Estava a propaganda Da Mary Poppins Essa foto dela Aqui Do lado direito Fora isso Nós vamos ter No Canadá Um novo filme Na China Também Um novo filme E um restaurante Um smokehouse Uma churrascaria Digamos assim No pavilhão American Adventure Pavilhão americano Algumas pessoas Dizem que O boato De um pavilhão Brasileiro Veio Quando Os Estados Unidos Quando a Disney Soltou uma pesquisa Para alguns Algumas pessoas Perguntando Qual tipo de comida Elas gostavam E entre elas Lá estava Churrasco E aí Eu acho que Algumas pessoas Falou Vai vir alguma coisa No Brasil Mas vamos ver Vem o Wiggle Wiggle Smokehouse A outra divisão É o World Celebration Que vai pegar Desde a entrada Do Epcot Passa a Space Passa aquela fonte Que não vai ter mais E vai quase Vai até O limite Dos países Esse é um conceito Artístico De mais ou menos Como vai ficar Está bonito Está vendo que eles tiraram Aqui todas as placas Embaixo Não tem mais nada Fizeram todo um paisagismo Ficou muito bonito A Space Club Vai entrar em reforma Vai ficar um bom tempo Fechada Vamos colocar Cenas novas Vamos fazer um novo filme A experiência Na Space Club Vai mudar um pouquinho Continua Contando a história Da humanidade Da comunicação Mas vai ter Um tapa De tecnologia Por aí Essa vai ser A nova fonte Que vai ter Na entrada Antes de chegar Na Space Club E atrás Da Space Club Onde tinha Aquela fonte enorme Que ficava O show de luz O show de água Eles vão construir Um pavilhão Elevado Que vai ser Um pavilhão gigantesco Pelo que a gente viu Vai ser um negócio Muito grande Que vai ser O centro Da maior parte Das atividades Dos festivais Do Eclat Eles vão acontecer Dentro desse pavilhão E também vai ter Uma área especial Que a gente acha Que vai ser Talvez por testes Ou para quem comprar Um pacote de jantar Para assistir Harmonios Lá de cima E pelas imagens Que a gente viu Na D23 Também vai ser Muito legal Poder ter essa experiência De assistir o show Ali de cima Porque dificilmente A gente consegue Assistir qualquer show Da Disney De algum lugar Mais elevado Atrás Ali do lado Quando você sair Da Space to Earth Você sai Da Space to Earth Vai sair Num jardim Muito bonito Que vai chamar Dreamer's Point E eles vão fazer Uma estátua nova Do Walt Disney Que é essa aqui Já está sendo produzida E ela vai ficar lá Nesse Dreamer's Point As pessoas As pessoas vão poder Sentar do lado Tirar foto Vai ser uma estátua Aberta Ficou muito bonito Essa estátua Aí temos a outra área Que é o World Nature Que é onde tem aqui A atração do Nemo Vai ter uma atração Da Moana Essa é a primeira Atração do Longa Moana Eles vão fazer Uma espécie De um labirinto Assim Um caminho Rodeado com água Então vai ser Uma experiência Muito bacana Para as crianças Para aprender A lidar com água O Epcot Vem com uma ideia Muito de sustentabilidade Então eles vão Realmente Investir muita coisa Nisso Então A atração da Moana Vem aí Vai ser muito legal Também A novidade No World of Nature É essa Só Esse pavilhão Da Moana Aí nós vamos Para o World Discovery Aqui é legal Aqui ficou Um negócio interessante Eles estão construindo Um restaurante Atrás da Mission Space Que chama Space 220 Esse restaurante Ele vai ficar elevado Ele vai ser lá No Novo E para você chegar nele É como se você fosse Fazer um lançamento Até a base espacial Então eles vão simular No elevador Vai ter um Embaixo assim É um negócio Do redondo grande E tal A gente fica tudo em volta E no meio Tem uma projeção Que vai simular Ele subindo E se afastando Da Terra Para chegar Até essa Base espacial Não vai ter janelas Então vão ter projeções Também Simulando Como se a gente Estivesse no espaço E tal Esse restaurante Está sendo muito esperado Expectativa muito grande Em cima desse restaurante Muito legal mesmo Vem aí também Guardians of the Galaxy A montanha russa Que vai ter no Epcot O Epcot estava precisando De uma atração radical Vocês concordam? Sim ou não? Sim Pois é Até porque A atração mais radical Lá Era a querinha Que tinha Que tem Nos três cavaleiros Lá no México Tira na Mission Space Que metade sai vomitando Test track Test track Uma fila louca Mas é uma montanha russa Do Guardian da Galáxia Muito legal Vai ser uma montanha Completamente diferente De tudo que a gente já viu Ela vai ter um lançamento Em alta velocidade Reverso Ou seja Vai ser de marcha Muito bacana Vamos ter também A construção De um pavilhão Gigantesco Que vai ter Uma interatividade Digital muito grande Com todos os Com todos os personagens Personagens virtuais Games Experiências Interatividade A criança vai poder brincar Ali como se fosse Uma comunidade Digital Vai ser um negócio Muito bacana também E a gente não vê A hora disso Está pronto Mas tudo isso É assim É 2021 2020 2021 Então aqui temos Uma foto Uma outra foto Do Clay Pavilion Saindo do Epcot Agora Porque no Epcot Já é bastante coisa No Hollywood Studios E na rua Um restaurante Table Service Um restaurante de mesa Na área de Toy Story Chamada Roundup Rodeio Barbecue Table Service Eu tive que treinar Esse nome Há cinco vezes Para conseguir falar Na época Mas vai ser Um restaurante Muito legal Vai ser como se fosse Um rodeio Que o Andy preparou Então ele colocou Todos os personagens Dele em volta E no meio Da arena A gente vai comer Na arena E todos os personagens Em volta Como se estivessem Assistindo O rodeio Ficou muito bonita A arte também Vem aí Mickey Minnie Runway Railway Esse é pior ainda Vamos ver se todo mundo Consegue falar Esse nome rápido Vamos lá Vou contar até três E todo mundo Vamos tentar Contar Um Dois Três Mickey Minnie Railway Travou a língua Travou a língua Mas vai ser a primeira atração Dedicada ao Mickey O Mickey é o personagem principal Nessa atração Vai ser uma atração Que vai A gente vai ter a sensação De De ter um 3D Sem usar óculos Eles estão fazendo Uma questão de Projeção Distâncias Que vai dar Essa impressão De De 3D Nós vamos entrar Em um trenzinho E quem está dirigindo O trenzinho É o Pateta E aí vai acontecer As maiores loucuras Vocês possam imaginar Dentro desse C-treme Vamos com o Magic Kingdom Agora Tem aí Tron É Quem assistiu O primeiro filme De Tron Olha É bastante E quem assistiu O segundo Que lançado depois Pura Só André Não Ali atrás Ela já existe A gente já tem noção Ela vai vir Muito parecida Muito parecida Não Vai vir igual A Montanha Busca Que já existe Ela vai ser Toda colorida Com nenhons Igual ao filme Naquela mesma ideia Do filme E vai ficar Do lado Da Space Mountain Vai ficar Coladinha Na Space Mountain Para a construção De Tron Aquela área Onde tem aqueles Carlinhos O Tomorrowland Speedway Teve que ser Diminuído Então ele perdeu Uma parte Do traçado Para dar espaço Para a tração Tron Essa vai ser A montinha Que nós vamos sentar A gente vai pilotando Ela Muito legal No Disney Springs Lança o Cirque de Soleil Em conjunto Com a Disney A equipe de Imagineers Disney Está fazendo A preparação Desse show Que vai contar A história Do storytelling Vai ser um show Completamente diferente E exclusivo Para o Disney Springs Que nunca foi lançado Antes Então É uma oportunidade Muito grande De ver um show novo E o Cirque de Soleil É muito legal A gente gostava Muito Do Uber Quem assistiu Do Uber? Vamos lá Vocês gostaram? Sim Quem já assistiu Outras Apresentações Do Cirque de Soleil Estavam toda hora Aqui em São Paulo Toda hora não Uma vez por ano Uma vez por ano Eles estavam aqui em São Paulo Com todas essas mudanças Que teve Que tiver A gente tem que lembrar De uma frase Do Aldir A Disney A Disney Nunca será concluída Ela continuará a crescer Enquanto houver imaginação No mundo É algo que nunca Será terminado Algo que eu posso Continuar desenvolvendo E adicionado Ou seja Para o resto da vida Vai ter coisa nova Vindo nos partes Disney Lembrar uma coisa Para vocês Que Orlando Só existe Por causa da Disney Se não fosse a Disney Aquilo ia continuar Um pântano De plantação de laranja A Universal Não ia chegar Ao tamanho Que a Disney fez Há uns anos atrás Eu acho que ilustra Muito bem O sentimento Que a gente tem Quando nós estamos Na Disney Que é de voltar Para ser criança Então presta atenção Nesse vídeo Think of the happiest things Maybe the same As how it waits To the stars Beyond blue There's never A dream That's Can you leave The world behind You can fly You can fly You can fly Não é isso? Não é isso? O mundo fala Para a gente virar adulto Para a gente crescer Mas lá A gente não precisa Então quando a gente está lá Boletos não existem A fatura do cartão de crédito Está paga por alguém Não sei quem Mas é pura felicidade E família, né Meus amigos O Disney criou a Disney A Disneyland Em cima desse sentimento De família De comunidade De estar junto De poder estar junto Com a família Ele criou a Disneyland Quando ele estava vendo As filhas dele brincando Num barquinho Ele era sujo Um pai sentado aqui É outra mãe lá Naquela época não tinha celular Mas ele falou assim Cara, eu tenho que ir Em um segundo lugar Que a gente consiga Que eu possa ir Na atração Com a minha filha Que eu possa me divertir Junto com ela E aí Ele Inspirado Por esse calossel Que ele viu As filhas dele Aí ele começou A encher as paciências Do Roy Para fazer A Disneyland E aí Foi o sucesso Todo que a gente conhece Até hoje Então É É o sentimento De família Eu falo muito isso Né Defendo muito isso Que a gente tem De preservar A família Temos que estar Sempre juntos Nessa foto Já estava o Bernardo Olha aí Que lindo E Eu só tenho A agradecer Pude levar a Gabriela Quando ela era novinha A Gabriela não está na foto Ela está reclamando ali Ela está só Mas Decidiu Não sei onde você estava Porque sumiu E Então Eu tive a gratidão De poder levar a Gabriela Quando ela era pequenininha Tive também A oportunidade E E a condição De levar A Marum Pequenininha E agora Graças a Deus Consegui levar Bernardo Pequenininho É um sentimento De gratidão Muito grande A gente não tem Nem palavras Para dizer E para Expressar Tudo que O Walt Disney Criou E tudo que ele Representa Na vida Em cada um de vocês Que está na vida Família Agora está pegando Para a porta Aê Minha palestra é rápida Muito obrigado Muito obrigado a todos Falou Muito obrigado a Deus E eu queria chamar de volta para o palco Para a gente Da Disney Do pessoal do Anima Disney Muito obrigado ao Dani que está aí E vocês viram também que agora Estava o pessoal Dos heróis Marvel E essa equipe Eles tem uma Oi Só faltou Ariel Só faltou Ariel Ariel do Quiro É que ela veio vestida De outra coisa Mas esse pessoal Que estava ali fora Do Cis de Marvel Eles fazem um trabalho Muito bonito Muito bacana E eu gostaria De chamá-los Aqui no palco Porque é a ONG Que a gente está Revertendo Parte Das vendas Do Toy Para eles Que eles fazem um trabalho Muito bonito Então eu queria chamar aqui Em nome da equipe O Rogério Capitão América Vem pro palco Capitão América Maravilha Flash Super homem Super girl Bat girl Tá soprano aqui também O Flash também É que o Flash já tinha vindo Já tinha saído Já tinha visto Pois é Gente esse é o Rogério Ele faz parte da ONG Heróis do Bem E ele vai contar pra vocês Como é o trabalho O que que eles fazem E por que que eles estão Todos aqui vestidos Né assim Rogério Olá pessoal Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Ah eu sei que todo mundo Voltou do almoço Agora ainda está meio calmo Né Mas vamos falar um pouquinho Mais alto Boa tarde pessoal Boa tarde Uau Que coisa linda Primeiro eu queria agradecer O convite Né Do Eu Amo a Disney Que nós já Éramos seguidores E gostamos muito Do trabalho que vocês fazem Agradecer o Thiago Rosinho ali também Né Eu acho que todo mundo Daí está estranhando Ah o Thiagão está aí? Uau E aí Thiagão O pessoal daí está olhando E falando assim Nossa Mas o que que esse pessoal Da DC está fazendo Aqui também Né Isso é proposital Tá pessoal O que acontece Os Heróis do Bem Quem não conhece ainda Depois dá uma entradinha lá Arroba Heróis do Bem Para conhecer nosso trabalho Nos hospitais Nós somos uma ONG É o Instituto Heróis do Bem Somos muito conhecidos Por Heróis do Bem Nas redes sociais E o que que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho De humanização hospitalar E o que que é esse trabalho? Nós levamos magia Encantamento Alegria e esperança Para as crianças Internadas Nos hospitais Crianças com câncer Ou algum tipo de deficiência Obrigado Obrigado O garotinho Que estava ali fora Na carreira de moda Ele está sentado aqui Levanta a mão aí Levanta a mão O maior que tem Ele veio falar comigo Falei Não leve ele lá Ele não vai conhecer O Mickey de Orlando Mas ele vai conhecer O Mickey de Sorocaba Ele tirou a foto lá Com o Mickey E a equipe toda E o sonho dele É para a Disney Meu pai está aqui na plateia Minha família toda está aqui E a gente está dando para ele E a gente está dando para ele Para ele Que menino naranja Que menino naranja Que menino naranja Obrigado É uma coisa muito bonita E eu queria pedir ajuda Porque Meu pai Se dispôs ali A ajudar na passagem Obrigado pai Obrigado Ele precisa de ti Porque ele precisa de hospedagem Ele precisa de transporte Eles já estão fazendo Uma vaquinha na internet Já arrecadaram uma parte do dinheiro Mas quem quiser contribuir Pode ser com a quantia que quiser Eu estou aqui com os dados dele Então quem quiser e quem puder Me chama Que a gente viabiliza isso aí pra vocês E ele tem que vir contar A história dele no ano que vem No quinto encontro Fechado? O Arthur vem aqui pra contar a história Quero chamar ao palco O consultor E palestrante André Merino Boa tarde Tudo bem? Tudo tranquilo? Descobri né Que é Disney E esse bichinho da Disney Me pegou todos os anos que eu fiz Acabaram acontecendo isso Mas assim Como tudo isso começou Começou da seguinte forma E aí eu quero perguntar pra vocês Vocês acreditam em magia? Sim Sim ou não? Sim Hoje um pouquinho mais do que ontem? Sim Olha só O que eu vou mostrar pra vocês agora É pra vocês entenderem A responsabilidade de um cash member A responsabilidade de uma pessoa Que trabalha na Disney Pra vocês entenderem O porquê que eles são Do jeito que são E lily Do you want to open A birthday present early? No You do? No Ok Ok Just sit on the couch So just open that backpack Just look what's in there Oh My goodness What's in there? Pull stuff out I gotta move How do you know I want this? Yeah What else? I gotta move How do you know I want this? How? How? Do you remember? Show me What's it say? I have to Where do you think we should take all this stuff? Where do you want to go with it? You could go anywhere wherever you want to go Why don't we go? Now Today I'm being serious We're leaving today We're leaving today We go to Disneyland Are you joking? No I'm not joking Are we joking? Yes We're going Happy birthday 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 Faltou o lenço Pode chorar, não tem problema Pessoal Qual é o nível de expectativa da Lili? Altíssimo Altíssimo, perceberam? Agora vamos imaginar as seguintes situações Você já imaginou se a Lili Chega no... Na diesel? E ela é barrada no parque? Você já pensou se a Lili vai tirar Foto com o personagem E ele não quer? Você já pensou se a Lili Quer brincar em algum lugar E ela não é expectativa? Desamaram? Cadê a Thaís? Thaís! Vou chamar a Patrícia da Luna Vou chamar a Erika Pontoldio Que por acaso é minha irmã E vou chamar a Dona Carolina Olha aqui Olha aqui Tem que mudar oi pra todo mundo Vamos lá gente Vamos lá gente Boa sorte E muita gente E muita gente Muita gente ficava me perguntando Então resolvi criar esse perfil Com esse intuito E hoje em dia eu faço também Roteiros personalizados Pensando em famílias Que vão justamente com crianças pequenas Agora eu vou passar para as meninas Se apresentarem Na distância do pessoal Vamos cuidar Olá pessoal Eu sou a Patrícia Estou muito feliz de estar aqui com vocês É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje Eu sou esposa do Alison Do Clube WDW Eu sou moderadora do grupo Eu Amo a Disney Sou mãe da Martina De 5 anos Eu moro em Blumenau Santa Catarina E vamos lá meninas Vamos conversar Oi pessoal Eu sou a Erika Eu sou do perfil Moleque Moleca Eu tenho dois filhos Ah, irmã do Erika Eu tenho dois filhos O David, 7 anos E a Eva, de 4 anos E o David tem Trissomia 21 Que é o nome científico da sindrome de Down E eu vou falar um pouco para vocês Sobre acessibilidade Desconto de passagem aérea O DASP Para não pegar fila Então estou à disposição também à tarde Ali Se alguém não conseguir fazer alguma pergunta Tá bom? É uma honra Agradecer muito Estar aqui Estar em outro curso E sair para estar aqui com vocês Tá bom? Bom Gostei, não gostei Acho que eu prefiro estar nos stories Posso ir embora? Sério Vou fazer stories Tchau Bom Então Camilena Esposa do Eric Faço a viagem com a dona Marus Crede E o senhor Bernardo Marus Crede ali Há 7 anos Eu fiz a viagem com ela Passado o tempo Fui viajar com o senhor Bernardo As coisas mudaram Então Quem tiver pergunta aí Para falar sobre as crianças Está nisso aí Eu estou passando mal mesmo Estou nervosa Eu tenho 60 nervosas Eu uso um bebequer Ainda Mas quando chove Quando chove é uma beleza Eu corro para lá Espero a chuva passar Também Dá uma descansadinha Dá uma condicionada Eu queria esse algo A Martina gosta de dar uma passadinha Porque é um lugar calmo Tranquilo Dá uma quebrada naquele agito No parque Então a Martina adora Mesmo que não use Mas Vai beber Mas Você tem que ficar duas vezes na fila Ah, meu filho não tem altura Para ir na montanha-mussa Então Eu vou ter que enfrentar a fila duas vezes Não Mas tem um sistema Que funciona super bem Na Disney chama Rider Suite Universal Tiago Suá Para inventar detalhes Mas a gente não vai acabar hoje A gestão de altura As atações É importante saber Para você já Saber qual o bebequer O seu filho vai poder ir Enfim Os playgrounds Tem cada playground escondido Que a gente passa reto Novo para mesmo Esse aqui da foto de baixo Fica embaixo Desse West Mountain Na Martina adora Ela fica Olha Você tem que deixar Isso E é bom Para a gente também Se realizar na atração E é um lugar Super escondido mesmo Tem na Universal Vários Também Aqui do Barney Que tem Estacionamento de Carlinhos Para os adultos Imagina Para as crianças Então não vai Vale a pena Vai deixar só O seu filho cansado Estressado Ele não vai aproveitar E na carinha dela É só uma foto Porque vejo a gente A gente vai calar Assim Pouca Vocês acham Pouminha 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 Adoro Pouminha E em relação Essa foto Da direita É quando Minha filha Está de saco cheio Tirar pese E meninas Muita gente Pergunta Qual a maioridade Ter uma idade certa Ter uma idade ideal Para levar Eu acho Minha opinião Que a caridade Aproveita de uma forma Então sempre vale a pena Um bebê Vai aproveitar mais Os shows Os encontros Com os personagens A parada E os maiores Vão aproveitar De outra forma Então sempre vale a pena A vontade Ter uma desculpa Para sempre voltar Eu acho Até que é uma questão Assim dos pais Às vezes Os pais também Estão indo pela primeira vez Eles falam Ah, eu estou Envolvando o nenê De cinco meses Seis meses Ah, vamos aproveitar Não vai Porque você vai ficar Olhando o teu filho Que é o que você falou Tem detalhes Que você não prestava atenção Porque Com o filho Você não vai conseguir Prestar atenção Não vai ser aquela viagem Que você vai aproveitar ao máximo Porque você vai estar Mais preocupado Que o seu filho Então assim Eu penso o que Se a pessoa ainda não foi A primeira vez Para a Disney Ela deixa Para ir para a criança Mais velha Ou lá Antes de ter filho Porque é complicado Ela vai deixar De ver bastante coisa Em outros aspectos Mas ela vai estar Mais voltada Mais para o filho Então ela vai ver lá O que a gente toca lá Vai ver outras coisas O baby care Eu ia falar outra coisa Mas acho que é de velhinho Parece tudo bem E aí a parte Do trocador Então eu acho Que se é a primeira vez Dos pais Eu acho que eles Tem que levar isso Em consideração E acaba sem nem dinheiro Jogando fora Porque é uma viagem Cara Com certeza E eu acho Que assim Eu sempre viajei Para a Disney Então eu acho Que você tem que ir Com as expectativas certas Porque gente Essa foto eu adoro Eu fiquei 40 minutos Na criança dormindo O que eu fiz Tirei foto Mesmo assim Não tem problema Né? Fez certo Porque é o momento Né? E depois Com a crescer Ela vai olhar E vai achando engraçado Então vá com as expectativas certas Pode A criança pode ficar doente Você tem que perder Um dia de parque O ritmo é outro Né? Então assim Indo com as expectativas certas Tudo fica tranquilo Esse eu vou pular Porque senão Os caras que até amanhã É E eu acho legal Falar também Que é sempre uma boa Adicionar mais magia A gente reservou Um restaurante com personagem O Chef Mickey Que é da foto Gente eu amo A interação Com os personagens Fica muito mais leve Muito mais divertida Para aquela criança Que tem medo De repente De ficar ali na ficha De outra vez Então No restaurante Tudo mais leve É tudo mais Eles dançam Né? Alguns dançam Chamam as crianças Para desfilar Então assim Vale a pena Reservar o restaurante Com o personagem Bip de golpe de boutique Para as meninas Minhas filhas amam E para mim O momento mais emocionante Da viagem É esse Assim Choro muito E pela carinha dela Dá para ver que ela amou Para os meninos Tem o Pirate Street Tem ali um espaço Para pinturas Que você chega E faz E a criança Também fica feliz Não é? 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 E como a Ana falou mais cedo O planejamento É a chave Quando está com crianças Então É sempre Mais importante ainda Então Se organizar Eu sei O trabalho É maravilhoso Ter uma criança Com necessidades específicas Mas é trabalhoso Essas pessoas Que não Fazem isso Provavelmente não tem Uma criança na família E será que elas sabem Como é? Sabe? Hashtag Se fosse seu filho E aí? Então Por favor Vamos ter consciência No lugar E agir De maneira correta Para pedir Se eu ligo Ou medir Medir É o seguinte Passageiros Com Deficiências Necessidades específicas Deficiência intelectual Eu já vou explicar Quais são Os que se emparam É A ANAC Fez uma resolução Que por acaso Aqui no programa É a 280 De 11 de julho De 2013 Que diz o seguinte Que acompanhantes De passageiros Com necessidades específicas As ciências Terão um desconto De 80% Na sua passagem aérea Por que a ANAC Fez essa resolução? Porque é muito mais interessante Para eles Darem esse desconto Na passagem aérea Do que disponibilizar Uma pessoa Da companhia Para dar assistência Durante Desde o check-in Até O desembarque Da pessoa Então como é que funciona O MEDIF O MEDIF É um formulário Que você vai solicitar E vai preencher Mandar para a companhia Esse formulário Vai ser analisado Pelo serviço médico Da companhia aérea Pelos médicos especialistas Em medicina De aviação E vai ser Passado No mínimo 80% de desconto Para o acompanhante Esse Todo esse serviço Do MEDIF Ele vai começar No check-in Então quando eu chego Por exemplo Com o Davi A minha pauta Já não pega fila As nossas malas Elas têm uma etiqueta De prioridade E toda a tripulação Está avisada De que uma criança Ou uma pessoa Com necessidades específicas Vai estar em tempo Quem é que pode Usar o MEDIF Neste caso As companhias aéreas Elas falam que Necessariamente Precisa de um acompanhante Pessoas que Viajem com Maca ou incubadora Pessoas que Não compreendam As instruções De segurança Do voo Por deficiência Intelectual Ou mental E pessoas que Não consigam Não Precisam de assistência Para as necessidades Fisiológicas Não consigam São seus assistidos O MEDIF Ele pode ser Aplicado Para crianças Vagantes A partir de dois anos Em diante E para voos Com embarque E desembarque Do Brasil Então se você For São Paulo Miami E de Miami Pegar um voo Para qualquer outro lugar Dos Estados Unidos O MEDIF Esse desconto Vai funcionar Até Miami Essa outra perna Que você vai fazer Já não entra Esse desconto Tá E o interessante Também É Que Por exemplo Em Orlando Quando eu viajo direto O carrinho Ele nunca É devolvido A gente não consegue Pegar o carrinho Na porta do granado É se preste Ele demora E o Davi Ele já está com 26 quilos E para fazer a polícia Ali é fila E ele se irrita A gente pega uma fila Especial Mas ele se irrita Na saída do granado Tem uma cadeira de rodas Que ele acha o máximo Já esperando por ele E o funcionário Da companhia aérea Esperando por ele Ele fez toda a fila Com a gente Da Toda a parte Da polícia E quando a gente chega Se as nossas malas Não estiverem Já separadas As primeiras Nessas liberadas Então vale a pena Procurem Vai estar bem escondidinho No site da companhia aérea Você pode fazer tudo por e-mail Porque realmente Eles não querem Que a gente ache Mas está lá Nós temos direitos Então Tem uma pergunta? Se eu faço a uma vez só Ou Não tem um microfone Gente Para o pessoal aqui de baixo É isso mesmo É isso mesmo Medi-se Cada vez que você viaja Você preenche o formulário Existe um outro formulário Que se chama Fremec Que ele é anual Só que ele Vai ser aplicado Para Crianças Acima de 5 anos E se encaixa Somente Deficientes Deficientes De emoção Deficientes Visuais E auditivos No caso do Davi Por exemplo Ele não se encaixa Nenhum deles Tá? Aí é bom Se você tivesse um número Desculpa É como se você tivesse um número Um cartão Que quando você viaja Você informa esse número Ele tem uma variedade de um ano Mas o Davi não se enquadra Então Cada viagem que eu faço Nacional Ou internacional A gente faz em medir A Martina Tão novinha Ela já encadou Várias situações Que é adulto Alguns tem medo O elevador E ela é tão alta Para a idade dela Ela está com 4 anos 5 anos 5 anos E Como é que foi? Vocês preparam Ela Vocês Conversam Explicam Como que é a atração Ou vai um susto? A Martina Foi para a Disney A primeira vez Com 2 anos E 11 meses E ela É uma criança Alta Então ela já conseguiu Em atrações Por exemplo Como a Montanha Núcia De Sete Anões E ela Foi numa boa Ela gosta De atrações radicais Mas a gente Faz um preparo Com ela Antes da viagem A gente já começa A viver a magia Em casa A gente ouve Músicas A gente mostra Muitos vídeos Do Youtube Com as atrações Inclusive Atrações do escuro Para ela não ter medo A gente mostra Dos Piratas do Caribe Da Haunted Mansion A gente fala Olha É do escuro Vai ter piratas Então Quando ela chega Na coração Eu acho Que vai A gente tem aqui Sobrevivência Que a gente não pode Gerar Massinha Lápis Miniatura Eu levo Canga Gente Canga É a dica Da Carol Melhor dica Da Carol Depois da cabaninha Cabaninha Por causa do ar-condicionado De certa forma A cabaninha Da cabaninha Da cabaninha A mamita Com as pelinhas De cabelo A gente já tem Com a fita Descredo Não dá Tem ser Com a fita Do banco E aí Acabou de dormir Para a criança Não levem slime Não é bacana Gente Mas slime Não vou trocar mais Do amiguinho da frente Joga mais Não levem slime Que bom O que a gente faz Também Que a gente Vai em voo noturno Eu evito Que ela durma Durante o dia Deixa ela correr No No porto Deixa ela brincar Para entrar no avião E dormir É um volatório Eu sempre prefiro Vão noturno Também Até hoje Não me arrisquei No dia Se tivesse um preço Muito mais baixo Acho que até arriscaria Mas sempre prefiro Noturno Que aí eu faço isso Acorda mais cedo Porque as minhas Acordam tarde Então acorda mais cedo Desde bem Correr Aproveitar Que aí Elas já estão vendo Chega o janto Ficam animadas Ali para a televisão Viva um pouquinho Dormem Só acordam lá Ah uma coisa legal Também para avião É levar o headphone Porque Redfones Que eles dão Não fica no video Então levar um headphone Porque aí Tem todo o que temimento Aboto Filme Jogos Ali na televisão Então se não tiver Um headphone Que ela só vai focar Porque não vai estudar Dá tempo Mas não pergunta A pessoa está sem óculos Não enxerga Três minutos Ah então Eita Vai mudando Minha filha é mais velha Cada vez que ela vai Ela tem as preferidas Mas eu acho Que é o médico Que achou Com certeza O médico que não está Que tem mais atrasões Que pequenininhos Então Aonde você vai encontrar A maior concentração De atrasões Para a caixa etária De vez que perdíveis O It's Small World Que para a gente É um chato Mas eles adoram Chamam muita atenção Dos bebês Principalmente O Bernardo Até gostar bastante O Dupil Ele dormiu Ele dormiu Até ele dormiu Meu Deus do céu Então A gente ficou lá Feliz As crianças aqui O Parque de Marcos É legal Gente É clássico Mesmo sem criança Tem que ir O Poo O Idle Poo Acho uma gracinha Para a criança Até a fila é legal É legal isso Que umas atrasões Tem também Uma distração Para o criança Aguentar A fila do Poo Até a fila De pegar a pressa Eu gosto da Poo também A fila do Dungo Também Que tem um page Que brinca É sensacional Mas eu quero ir A introdução É Acho que se tiver Tem mais Na parte de espera Porque é da atração em si Olha Animal Kingdom É O show Os meus filhos Pelo menos amam E Para os meus filhos Sete anos E quatro anos Com o O Zinho Nossa Que é a preferida É demais É muito divertido Aí já Na 90 Esse tipo Então Já é quase um metro Já é quase um metro A gente vai crescer Um pouquinho maior Na época Tem os aquários A tração do Neu Que tem os aquários México México A Martina adora Também Os dragãozinhos Tem o Frozen Que as meninas amam As pessoas acham Que a gente não vai ter A tração presença Tem muitas atrações Eu acho que eu adoro Ai eu também Eu acho que Muita gente Deixa o época De tudo de fora Voltar com a criança Porque acha que Eles estão mentindo Lá vai acontecer Muitos Né Ai cai Ai gente Demais Esse aqui Já foi Esse meu Chora E chora Eu estou Eu estou Mais de criança No parque Tem atrações bem legais Eu acho que Essa lá para vocês No animal kingdom Tem uma corredeira Lá que é o máximo Ela não ama Isso aí é um Muito legal Mas é o máximo Ela sempre fez Ela não fica com o meu irmão Tá bom? Tá bom? Caiu em casa 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 É tinha seu lado Isso aí Ah né? As crianças Lá de perto As áreas molhadas Né? Todos os papos Elas têm Essa área molhada No verão É maravilha Você já leva A canga da Carol de Moura Que vai ser Continuando nesse momento Para secar a criança Leva a roupinha Em reserva No verão Deixa a criança lá Ficar se guardar A área da Vila César No tamanho do Seu orso Do seu orso É incrível A parte molhada Ela é super legal Muito bonito mesmo Muito legal O meu neto ainda Tá pequeno Ele tá com oito meses Mas eu já penso E tá aqui Dois anos E com ele Tá lá Legal Essa pergunta Que é muita Muita gente tem Essa dúvida Acho que as perguntas Não mais escutam Vou falar como eu faço Depois Vocês também falam Cada uma De uma forma Eu normalmente Levo a comida Para o parque Porque minhas Filhas são muito Enjoadas Para comer A Martina A gente sabe A lição comentou Minhas filhas São muito enjoadas Então dos parques Vai ser só Aquele Branco Com purezinho Aquele chicken Tender Que é frito Com purezinho Mas geralmente Eu faço o que? Ou eu fico em casa Preparo a comidinha E levo No pote interno Ou também Eu já Encomendei Aquelas marmitinhas Tem algumas Igrejas que fazem E eu achei Uma mão na cobra Porque já tá congelado Você só esquenta O hotel Aquece no microondas Depois bota No pote interno E leva Você pode aquecer Também lá No baby care Mas aí Se você tiver Do outro lado Do parque Não vai ter que andar Até lá Só tem Aquela coisa Que a gente falou Então eu faço assim Levo no pote Prefiro garantir O arrozinho Com o feijão Com as acostumadas E depois na janta E eu dou uma besteira Vem falando Vem com o irmão Até chegar em casa Como é que vocês fazem? Eu na verdade Nunca levei comida Para o parque A Martina Ela come O que a gente comer Ela Eu peço Meduquitos Ela come Carne Come arroz Come alguma Alguma verdura Que tiver Até já cheguei A comprar fruta No parque E ela ver Uma banana Uma banana enorme Isso que tinha No época Quando ela quis Já comprei fruta Para ela Ela come Com a gente Ela fica sem feijão Fica Os meus também Eu levei Quando eram bebês Nesses potes térmicos Um pote Que eu indico Até nesse Cadê a senhora? Então não sei se a senhora conhece Tem um café Que lá é muito famoso Da Fugou Vocês podem ter Para chegar E já comprar Se não tiver ainda E aí ele aguenta Acho que sete horas Quente, né? 5 quentes E 7 congeladas Então Antes de sair Esquenta Põe no pote Travou Põe na mala A hora que for dar a comida Para criança Vai na quente Não Eles não pegam A comida No máximo O que eles vão fazer Vamos supor Que vai dar um papo Nesse Ou qualquer coisa assim Eles te dão um papo Adiabalmente Para dar um pão Numa grande E aqui Não adianta Dá mais de verbo Não adianta Então eles não pegam comida Eles não entram Com a comida externa Na cozinha deles Para não dar problema De, né? Não adianta Então hoje Eu fiz muito isso O que você faz Mas hoje Meus filhos Comem de tudo Nos restaurantes É que os meus filhos Eles não ficam mais Em negócio Que nós Em meus filhos Então De todo um restaurante Que tem algum macarrão Eles não comem Vai simular Que você está sendo Teleportado Durante duas noites Para dentro De um cruzador Intergaláctico Bom, mas como é Que eles vão fazer isso, né? É muito bacana E vocês vão ver agora Detalhe Isso tudo Que vocês vão ver Do jeito que está aqui Condensado Não existe Na internet Você tem uma coisa aqui Outra coisa ali Então a primeira vez Que você vê Até onde eu sei Mundialmente Você vai ver Todos os detalhes Agora O nome da atração Se chama Galact Star Cruiser Né? E onde você vai Chegar lá Com o seu carrinho Estaciona o carro Você vai pegar Você vai entrar No check-in E você vai fazer Uma viagem Interprodentária Como é que acontece Isso tudo? Como é que a gente vai sair Da terra Para entrar no mundo De Star Wars? Muita fama nessa hora Eu vou explicar para vocês Né? Você quando chegar lá Com o carro Vai fazer o seu check-in Que a entrada O design é mais ou menos Este Tá bom? Para deixar o carro Deve ter uma área De Vale Parking Mas a partir do momento Ele passar na porta Ele já deixa Sai do planeta Terra É isso? Na verdade Este check-in Você ainda vai fazer O check-in normal Aqui Depois de um outro momento É que você ainda É no universo Star Wars E a gente vai se montar O Galactic Star Cruiser Como eu falei Vai lhe colocar Numa nave Que era chamada De Alcyon O nome dela é Alcyon E a gente vai mostrar O que é essa nave Para vocês Exatamente agora Então com vocês Vou lhe mostrar Alcyon Eu disse que vai lá E deve simular Uma viagem Para esse espaço Até chegar perto da nave E aí quando chega perto da nave Você deve sentir aquele tranco Que você está Tipo Alguma coisa parecida Com aquele túnel Quando você passa Onde tem o parque dos dinossauros Você passa por um túnel Que tem um aquário por cima E as criaturas Ficam passando Por esse túnel Será que é mais ou menos Parecido com isso? É que como isso aqui Vai ficar estável Você viu naquela Se você vê na parte anterior Você vê que ele é fixo Ele não anda Ele não se desloca Então provavelmente Você vai fazer Ele deve se mexer Alguma coisa assim E aí você deve Chegar E aí Deve abrir essa porta aqui A partir dessa porta Você vai estar Integralmente No universo De Star Wars É o ponto aqui Ainda Da porta Para você acreditar Que diminuiu O momento de tamanho Você passou Para outra canais E aí você chegando lá A porta aqui Deve abrir Aqui a gente tem um concorso Uma área principal Do Star Wars Aqui com uma área De restaurantes Aqui outras coisas Que a gente não sabe Ainda como é Tem o banheiro Será que vai ter Alguma cantina ainda Já Aqui sim Com certeza A gente vai ter Alguma coisa bem parecida E quando você chega O que você deve Encontrar lá Mais ou menos Uma balbúrdia Como essa Vamos ter droids Vamos ter criaturas Adrienígenas Vamos ter os próprios Hóspedes Sem saber o que fazer Elas Está relacionada Com aquele laserzinho Ali do outro lado E elas estão aqui Olha essa patente Para uma patente Que a DIV protocolou Lá no serviço De registro De direitos autorais Estados unidos E servem justamente Para isso Agora isso é só uma parte Como é que isso vai funcionar Nos quartos Ou no lugar lá Que ele sai do A gente precisa ver Eu não quero nem imaginar Quantos espiões morreram Para trazer essa informação Para ele Exatamente Então aqui a gente tem Esse pico Aqui é O elevator log A gente tem um óbito Para isso E aqui é a área Dos quartos Você vê que basicamente Ele tem dois tipos De tamanho Estima-se que Os quartos Devem abrigar Quatro ou seis pessoas E você vê que O número é limitado Ou seja Você quando for para lá Você vai ficar Com uma quantidade Existe um limite De ocupação pequeno E você só pode ficar Até Olha Você só pode ficar Em um período fixo De três dias Duas noites Três dias Você tem quatro Ou seis pessoas E por exemplo Aqui A gente tem uma arte Constitua para isso Que é mais ou menos Essa Olha ali Pode ser Mais ou menos assim Do logo E os quartos Como é que são os quartos A gente também tem Uma representação Para isso Aqui está Esse aqui seria Um palavrão Que provavelmente Constitua para quatro pessoas Reparem Como eu falei Não A janela Então você realmente Vai estar Quando estiver no espírito todo Com a sensação De que vai estar Essas cores Elas fazem A personagens Porque nesse caso É branco e laranja Lembra muito o BB-8 Sei que sim Pode ser que sim Isso eu não consigo Estudei ainda Mas olha a luz Que é totalmente Temática do BB-8 Um BB-8 Aqui também Para reforçar É verdade Aí você vê o menino Ali interagindo E também Com relação a essa questão Dos quartos A Disney Estou com várias patentes Para poder aumentar A sua interação Dentro do quarto Isso é uma coisa inédita Olha essa patente aqui Que você sentando aqui Ele vai interagir com você De um certo jeito A gente também Você vai ter conexão Pô, pô, você está pagando O corpo desse cara Que trabalha lá Para utilizar Isso é patente, cara É patente Ele diz patente E tem um outro aqui Que simplesmente mostra Que a Disney Desenvolveu Hologramas Você tem um sistema De projeção aqui Que ele vai repetir aqui Você tem um elemento De luz aqui Uma pessoa Estou aqui assistindo E vai dar a impressão De que você tenha Uma imagem Em 3D Projetada aqui Tá bom para você? Isso é Imagineering Isso é responsivo É responsivo isso? Você vai interagir? Eu presumo que sim Porque se você olhar Para você somar É esse tipo de tecnologia Com esse outro Que atende a voz Alguma coisa assim Eu acho que é provável Que atende a voz Que atende a voz A voz Que atende a voz Que atende a voz A voz A voz E aí Meus amigos Devo dizer para vocês que infelizmente o nosso primeiro dia acabou Mas eu fico aqui olhando o rosto de cada um de vocês E a gente consegue ver toda a expressão de felicidade em cada palestra que foi dada A emoção que você tiver em cada vídeo O sentimento que vocês lembraram De tudo que vocês passaram dentro da experiência de viagem que vocês tiveram E a gente só pode lembrar de uma frase que eu disse Que tudo isso começou por causa de um rato Esse ratinho orelhudo Teve presente na minha vida desde que eu nasci Minha mãe me colocava para assistir o clube do Mickey e para eu ficar quieto, para não chorar E aí me apaixonei por esse carinho Esse personagem para mim é tão especial Que ele não é mais um personagem Ele virou membro da família Da família Eu amo a Disney Teve comigo quando eu era bebê Me ajudou a dar os primeiros passos em direção a ele Me fez dar as primeiras risadas Me levou para o cinema quando eu era pequeno Teve presente no nascimento dos meus filhos Estampado nas roupinhas que eles usaram na maternidade E nos dias que vieram depois Não dá para evitar, não dá para negar Que o Mickey E toda a entidade que ele representa Está muito presente na vida de cada um Você consegue lembrar de um momento que você teve importante na tua vida Ligado a Disney Uma música Um filme Um abraço no personagem Um encontro com um cast member Um evento como esse Mas a gente sempre tem algum momento da nossa vida Que foi marcado por algo Disney Uma diretora da Disney A gente costumava dizer que O Mickey deve ser o carinha Que a gente mais gostaria de fazer amizade e passar o tempo dentro Tamanha popularidade Vocês concordam? Sim Né? Ele fez 91 anos Semana passada Celebrou 90 anos em grande estilo E esse ano ele comemorou 91 anos Há alguns dias atrás Eu só tenho que agradecer a todos vocês que vieram aqui para prestar essa homenagem A Disney E eu queria pedir agora para que todos se levantassem Por favor Todo mundo fica de pé Todo mundo fica de pé Fatal também Fatal também Porque é o seguinte meus amigos Quando eu contar até três Nós vamos todo mundo dizer assim Somos todos Disney maníacos Combinado Um, dois, três Somos todos Disney maníacos Um, dois, três Somos todos Disney maníacos Cá que lindo Uhul Ah, que novo O que é isso? 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 O que é isso?